Skylândia Vamos seguindo, Pof Está gostosa essa estrada aqui É muito bom quando você passa em uma estrada que você nunca passou É da hora mesmo É tudo diferentão Tudo diferentão Tudo é novidade Tudo é novidade Essa aqui é a GO 326 A GO 326 No estado de Goiás Lá atrás ela estava assim Bem, como é que diz? Remendado Agora não Agora está bem melhor Fazenda Mato Plantação Tem de tudo um pouco Mas está gostoso de andar E outra, fresquinho hoje Graças a Deus Parece que choveu umas poucas horas Está muito molhado Eu sinto que a Sidoca até desempenha melhor Porque não precisa estar parando para esfriar Entendeu? Top Hoje vai ser um dia de deslocamento E provavelmente vamos chegar numa cidade Pelo que eu vi aqui Montos Claros Não São... Ixi, esqueci o nome da cidade São Luís São Luís São Luís de Goiás Alguma coisa assim Não sabemos o que tem Chegando por lá A gente vai pesquisar Ah Começou a aparecer umas montanhas Já pegamos uma serrinha ali atrás Serrinha assim Subidão Lá para frente tem as montanhas também Por esse lado aqui já tem as montanhas Aquelas planícies diretonas A gente já não vê mais Já não vê mais Só alegoria meu povo Estamos chegando em Parece que é Ju... Jaú Passi Jaú Passi Perímetro urbano Aqui não deu internet Deu internet aí? Não Mas é assim Estrada cheia de fazenda, fazenda, fazenda Então a gente imagina que aqui O trabalho é agropecuária O trabalho da galera Olha aquela árvore vermelha ali Tem várias delas na estrada Linda Esqueci o nome de aquela árvore Você acha o que? Acho bonito É? É Hum, dá um cheiro estranho aqui ó Está chorando? Olha lá ó Jaú Passi Eu amo Jaú Passi Agroprodutos Tem Emporio Lanches É Gracinha a cidade Caralho Lentinho né? Biquininho É Deve ser do tamanho daquela outra lá Que a gente passou de uns 7 mil habitantes ou menos É Bem provável Ó Combinha, combinha Várias 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 Sanduicheria Rei da chapa Várias Acabou a cidade Que menininha Que daora Bem interiorzão Aqui todo mundo deve se conhecer Todo mundo deve saber da vida do outro É assim não Vamos nessa Seguindo viagem Mais uma cidadezinha Agora o problema é enxergar o que está nessa placa Isso é o que rocha? Isso é o que rocha? Alguma coisa rocha Não dá para saber Vamos seguir no moio Não sei qual é a cidade Mas Goiás 530 agora Rodovia O que? Aqui está Goiás 173 Ali na plaquinha meio apagada Estava Goiás 530 Olha aí a plaquinha azul Ah não funciona lixeira Vamos nessa Vamos chegar na cidade Vamos nessa Alguma coisa E por aí E por E por aí É não dá para ver gente E o GPS também não mostra Deixa eu ver se deu pelo menos um sinalzinho Aqui o Tim está brabo Já passamos duas cidades e não funcionou o Tim Olha aí Israel Não deu para ver Olha isso aí É uma cidadezinha Olha É grandinha né É Gente tão pequenininho Bacaninha hein É As ruas largonas Bem Bem Pacatinha Bem Israelândia Isso Israelândia Israelândia Cidade de Israelândia O povo de Israel Vem morar tudo aqui Eu amo Israelândia Não deu para ver o que tem Porque o Tim aqui não funcionou Ah está no Está no E Não é passou É Estou aqui dando umas cotoveladas no C né Tá Está doendo Entendi Aquele carro ali Aquele carro nessa pista daqui Ah tá Nossa estradão que tem aqui Não é Israelândia Nossa senhora O tamanho Panificadora Delícias do Trigo Isso aí Mais uma cidadezinha Concluída Um abraço para o pessoal de Israelândia Vai subir Olha lá Vai subir Vai subir Olha lá Em vez das duas faixas do lado que vai subir As duas faixas estão do lado que está descendo Alguém pode explicar aí, por favor? Por favor! Não entendi Aqui tinha que ser duas faixas nossas Uma subida pequena, né? Mas o caminhão pesado aqui Está chegando a 60 km por hora Vai pedir Não chegou a pedir em terceira Mas acho que eu percebi, olha É um subidão ali Aí veio duas faixas e eles já deixaram duas faixas Na descida e boa Que lindo isso aqui, viu? Que foto, via bonita! Que foto, via bonita! É um subidão! Que foto, via bonita! Que foto, via bonita! Que foto, via bonita! É um subidão! Que foto, via bonita! La foto, via bonita! É um subidão! Que foto, via bonita! Que foto, via bonita! Show de bola, chegamos na cidade, tem uma rodoviária aqui, dá para dormir na rodoviária, tem uma moto no topo do negócio, e aqui um posto, aqui é São Luís dos Montes Claros, Montes Claros Belos, a gente vai dar uma olhada aqui nesse posto aqui, não dá para ficar aqui, não dá para ficar aqui na frente da troca de rodo aqui, nossa senhora, sanitário ali, lá embaixo perde aquele caminhão lá, é perfeito, deixa eu parar aqui para falar com o rapaz, maravilha, posto 24 horas, tem banho de graça, tem um canto aqui no fundo cheio de mato que vai dar para o paçoca ficar de boa e só alegoria gente, gratidão pai, e a gente veio sem nada, que aqui não tem ponto de overlander não, e eu tinha marcado aqui para passar direto, então show de bola, agora é fazer um ranguinho e dormir igual uma criança, porque vem a chuva, vai vir uma daquelas, olha para onde vai, olha para onde vai o figura, vem para cá, está explorando tudo, olha lá, que eu falei para vocês da chuva, chuva horrível, mas olha que lugar da hora, e aqui ficou a cidoca, a gás está meio apreensiva, porque se chover, vai descer muita água aqui, vai ficar uma lama, mas eu gostei do cantinho, mas eu gostei do cantinho, porque daí a gente fica aqui isoladão nesse fundo aqui, não atrapalha os caminhão que para lá na frente, aqui se entrar caminhão aqui ele vai sair amanhã cedo, e o posto fica lá, e a cidoca aqui, olha, perfeito, 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 só que é aquilo, se chover vai, mas é isso aí, vamos ficando por aqui, se a gente ver que vai chover muito e tal, qualquer coisa a gente tira e põe lá para cima, perto do banheiro, ah, meu povo, paramos, aqui, fazer um cafezinho, vamos tomar, ah é, nós mudamos de lugar também, sabe por quê? Porque estava muito mosquito, aí o pessoal do posto deixou a gente ficar aqui debaixo de uma área coberta, bem melhor, porque vai começar a chover, aí daqui a pouco você já viu, vai cair um mundaréu de água, agora eu vou fazer aqui um cafezinho, vamos tomar um café, passou que eu já comi o papá dele, né, meu filho? Deixa eu mostrar ele para vocês, olha lá, né? Acabei de papar, gente, papai tudinho, né, meu filho? E quando eu vou descansar, boa noite. Gente, quando a gente para assim, ele fica tão cansado, que a única coisa que ele quer é comer, tomar água dele, fazer o xixi dele, o cocô e dormir. Agora ele dorme ali, fica dormindo, até eu montar a minha cama para botar ele debaixo da minha cama, porque ele dorme debaixo da nossa cama aqui, na caminha dele. E é assim que ele fica. Baby, don't you understand, that we only give one love, I wanna make a count on it, come on now and take my hand, yeah, we only give one love, I wanna make a count on it, come on now and take my hand. Ai, como é bom tomar banho, gente? Banho morninho, que aqui agora está mais frio, está até nublado o tempo. Lá vem cabelo, toda cheirosa, secando os ouvidos. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Adoro isso, tomar banho, secar os ouvidos, passar perfume, fica cheirosa. Ai, quem não gosta, né? Fala sério. Bom demais. É isso. Agora, vou fazer o lanchinho do pequeno ogro. Eu vou começar um pedacinho de bolo que eu fiz, né? Ai, eu vou começar um pedacinho de bolo, não estou com fome, não. E ali eu vou fazer o lanche que ele pediu, o ovo com presunto e queijo. Na verdade, também não vou comer, não. A gente comeu, como é que fala, ó. A gente comeu a marmita aquela hora lá e facilitou a vida. Não deu fome. Na hora que a gente chegou, a gente comeu uma maçãzinha aqui, acho que não vai ter rango, não. Tem o bolo que ela fez ontem, nós comemos dois pedaços de bolo com o cafezinho aqui, já, Elvis. Ai, graças a Deus. Não é, amor? Não vou precisar mexer com fogão. Verdade. Ai, eu fico super feliz. É isso aí, eu já fiz o café, então é só comer os bolinhos com o café. Vamos lá. Aham, eu também já papei, minha mãe já me deu um papai, né mãe? É. Vocês foram lá tomar banho e me deixaram aqui? E aí tem os rojão. Eu fiquei meio com medo, mas eu enfrentei os rojão. Ah, meu filho, você é muito corajoso, meu filho. Esse paçoca. Nossa, eu tô meio na escuridão aqui, né? Preciso arrumar esse LED do meio aqui, que tá meio... Boa noite, amor. Boa noite, amor. E se dormou com Deus. Boa noite, meu povo. Ah, um dia cansativo, mas top. Esse doca tá voando, tá um aço. Tá mesmo. Só alegoria. O paçoca já tá lá embaixo na cama dele. Tomou um quilômetro de água agora há pouco. Parece até que comeu um quilo de pimenta. Pimenta do Himalaia, junto com a água do Rio Gantz. Mano, eu acho que deve ser o... Hoje ele comeu aquela... A latinha lá, o que que era? Aquilo lá. Ah, o patezinho dele. O patezinho. Ele comeu igual o louco. Ele foi... Acabou a água. Dá uma sede nele que eu nunca vi. É. Parece um velho. Mas é isso aí. Amanhã tem mais, meu povo. Tamo junto. Boa noite a todos. Alegoria. Boa noite.